A Mediterrânea Pescados e Frutos do Mar tem os melhores produtos, eles são distribuidores, mas você pode comprar direto, viu? E não só peixes e frutos do mar, não carne também pra você que prefere. A gente tá aí nessa semana de Páscoa, Semana Santa, então tem que comer aquele peixinho especial. E por isso estou aqui com Big Muncha pra gente falar dessa bancada maravilhosa. Tem muita coisa gostosa, né? Muita coisa gostosa. Você falou das carnes, mas o foco é peixe. É. Queria dar uma olhada nesse lombo de pintado. Olha só que primor. Gente, maravilhoso. Sabe quanto, Gôtea? Não. R$ 49,90. É de dado, né? Bom demais. Olha esse aqui, o lombo de filhote, aquele peixe que você come na Rua do Porto. Muito gostoso. R$ 45,90, viu gente? De R$ 59,90 por R$ 45,90. Isso aqui são peixes do rio, mas agora tem também do mar. Ah, eu gosto de peixe diferença. Maravilhoso, Rê. Vou falar o preço. De R$ 69,90 por R$ 55,90. Tá muito bom. E camarão, você gosta? Eu amo camarão. Tanto esse grandão, como o menorzinho pra fazer um estrogonofe, assim, ó. Maravilhoso. Gente, tem camarão descascado, pré-cozido 400 gramas a partir de R$ 32,90. Hum, que delícia. E tem uma receita ótima lá no nosso canal de vatapá. Que delícia. Maravilhoso. Sabe por que eles têm preço bom, assim? Porque eles são distribuidores, você sabe, né? E há muito tempo, né? Agora, aqui vem o carro-chefe que eu mais gosto. Ah, esse salmãozinho pode ser cru, assado, frito, do jeito que você fizer, fica bom. Que delícia. Ó, o filé de salmão, gente, a partir de R$ 39,90. Então, se você aí tá querendo fazer um almoço, um jantar maravilhoso, gostoso com a sua família, não precisa se preocupar. Você pode vir à loja, a loja tá aberta aqui na Fernando Camargo 559, ou você pode pedir pelo WhatsApp 9-9354-8256, eles entregam aí na sua casa. Dá uma passadinha lá no canal do Butch, eu pego umas receitinhas, ó. Ó, top, Mediterrâneo.